No Conselho Consultivo de hoje vamos olhar para o resultado do Conselho Ministro Extraordinário de ontem e debater algumas das medidas que deverão constar do Orçamento do Estado para o próximo ano, entre as quais o aumento do IVA na restauração de 13 para 23%. Em estúdio estão Pedro Gonçalves, economista, António Gaspar, professor universitário e Joaquim Biancar Cruz, economista. Muito bom dia aos três, obrigada pela vossa presença. Joaquim Biancar Cruz, comece por si. Ontem foi o segundo Conselho Ministro dedicado ao Orçamento do Estado, mas o resultado foi o adiar da aprovação para a próxima quinta-feira. Pedro Passos Coelho já tinha dito na manhã de ontem que vai ser o orçamento mais difícil de fechar e de executar desde que há memória. Acha que vai ser mesmo assim? Não, vai ser mesmo assim, porque o target que temos que chegar, que é o 5,9% de déficit ao final do ano e neste momento o que se estima é que temos 8,3% e não foi só a Madeira, porque a Madeira é um quinto disto. O primeiro trimestre deste ano foi desastroso e, portanto, muitas pessoas ligadas ao setor político dizem que este orçamento é mais do Partido Socialista do que realmente do atual governo, é verdade, porque a situação do Ministro Teixeira dos Santos e do Engenheiro José Sócrates, como deixaram o país e o que verdadeiramente se escondeu, claro que tem simbolado muito o caso da Madeira, mas ainda hoje se sabe que em Santa Maria, afinal, também se escondeu qualquer coisa e, portanto, o apuramento final desta auditoria exaustiva ao Estado português, faz com que estamos bastante mais acima e é brutal ter um déficit de 8,3% para 5%. Não vai ser possível cumprir a meta para o déficit? Eu acho que temos que cumprir. E se já temos alguns sinais de cumprir… A que custo e a que preço? A todo o custo. E a todo o custo por isto, para que depois também tenhamos alguma margem de negociação e de abrandamento das reformas que será necessário. Agora, a primeira etapa que é esta terá que ser a todo o custo. Os ouvidem. É evidente que nós, hoje, temos menos recursos e artifícios que tínhamos antigamente, porque antigamente ou privatizávamos e tínhamos um mercado que absorvia facilmente as privatizações. Tínhamos os fundos de pensões destes ou daquele setor que englobávamos e hoje não temos. E, portanto, hoje, ao nível de uma maior carga fiscal ou uma diminuição de despesa. E isto terá que acontecer. E, portanto, eu penso que está muito latente na cabeça dos portugueses o que é que vamos ter. O economista Daniel Bessa ontem referia que, se calhar, até para o ano, o subsídio de férias e o 13º e o 14º mês, o subsídio de Natal, estarão também eventualmente em risco. Agora, nós temos estas etapas e temos que as cumprir. E porque quem nos empresta dinheiro empresta-nos a um determinado preço. E esse preço é que tínhamos que cumprir as reformas. É verdade que hoje já se fala, mas começa-se a falar, mas isto não quer dizer nada. Porque, como se diz na gíria, ainda a procissão vai no adro. Começa-se a falar que Portugal está a ser um bom exemplo na implementação de determinadas reformas. Mas ainda tem o caminho... Resta saber um bom exemplo comparado com o quê? Exatamente. Exatamente. António Gaspar, concorda que também temos o mesmo custo, o custar de cumprir o prazo, o limite para o déficit? Ou ontem, como dizia Manuela Ferreira Leite, acha que, se fosse possível, devíamos tentar dilatar este prazo? Olá, Marta. Bom dia. Não. Eu percebo, digamos, as razões estão por trás daquilo que disse a doutora Manuela Ferreira Leite, mas não concordo todo. Nós temos um compromisso que temos que assumir ter as últimas consequências. Portanto, repare, a Grécia não vai cumprir este ano as metas do déficit, para o ano não irá cumprir também em três pontos percentuais, em três décimas de ponto percentual, portanto estará nos 6,8 quando teria que estar nos 6,5. E isso já é um plama muito grande para a própria Grécia. Portanto, nós temos que, a nível do orçamento, o próximo orçamento que vai ser aprovado, medidas necessariamente para este ano mais intensivas no lado, digamos, da receita, porque são aquelas mais eficazes, as mais eficientes e as mais rápidas, também acompanhadas com algumas medidas do lado da despesa, sim, da despesa, mas a despesa, digamos, custa mais, quer dizer, a ver se... Mas acha que ainda há espaço para mais medidas do lado da receita, mais aumentos de impostos? Tem que haver, quer dizer, tem que haver, porque o governo não pode falhar os 5,9. Nós estamos num caminho de consolidação de uma imagem de credibilidade. Ainda ontem e nestes últimos dias, a Merkel tem vindo a terreno dizer e a apontar, inclusive, para a Itália, para o Berlusconi, e dizia-lhe diretamente que o caminho de Portugal é um caminho a ser seguido. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma... Repare, não é só para nós... Mas onde é que fica a margem para o crescimento da economia? Pois, exatamente. Esse é que é o grande problema. Aliás, há três problemas, três vértices do triângulo, que é o crescimento, resolver os problemas do déficit orçamental e criar condições de financiamento da economia através do crédito bancário. Mas é um equilíbrio muito complicado. É muito complicado, mas ninguém diz que é fácil. Todas as pessoas que se debruçam sobre estes temas veem que, de facto, há aqui nestes três vértices que eu enunciei uma grande dificuldade em conjugá-los. Será que vamos ter um orçamento muito restritivo, só com impostos e medidas recessivas? Não, e sobretudo no lado da despesa. Por exemplo, ontem estava a ler e, de facto, custa-me um bocado a crer e custa-me um bocado a acreditar e a aceitar. Como é que há pessoas que defendem que os erros daqueles que estão sobretudo no setor público-administrativo a representar o país, e sobretudo no setor público-empresarial do Estado, devem ser pagos politicamente? Repare, chegou-se à conclusão que, ainda na governação anterior, o Governo negociou com a Ascende, que é uma das concessionárias de algumas autoestradas de Portugal, negociou a troca de uma renda fixa a ser paga a Ascende em contrapartida do quê? Das receitas de exportagens. Ora bem, não fizeram cálculos. Foi feito assim, digamos, à Mercês, que é o Mercês até faz de maiores contas, e o Estado saiu usado, nós contribuindo de cima dos lados, 600 milhões de euros. Porquê? Porque a renda fixa são 1.800 milhões e as receitas que vêm das portais são 1.200 milhões, quer dizer, e ninguém é responsável por este tipo de situações. Quer dizer, eu defendo até as últimas consequências, quem está no setor público-empresarial do Estado, sobretudo no setor público-empresarial do Estado, e também no setor público-administrativo... Os políticos e os setores têm de ser responsabilizados até criminalmente. Absolutamente. Como nas empresas, veja, as empresas tinham objetivos. Os setores, os administradores das empresas, eu falo com toda a propriedade porque passei muitos anos, digamos, na economia financeira, tinha grandes responsabilidades, tinha grandes objetivos, e nós já sabíamos que se eu não cumprisse os objetivos, digamos, a minha posição estava em jogo. Quer dizer, portanto, isto de facto, se houver uma disciplina rigorosa, e sobretudo uma coisa que os portugueses não estão habituados a trabalhar, que é rigor e grande exigência, para atingir não é o bom, é para atingir a excelência. E os portugueses não estão habituados a isto, quer dizer, uma mão lava a outra, hoje engana-se aquele, a manhã engana-se o outro, e as coisas vão passando de forma incómoda e ninguém é considerado culpado e ninguém vem à praça pública responder por aquilo que fez. Portanto, o Orçamento Geral do Estado a mim não me chocava absolutamente nada que cortasse, digamos, de uma forma, digamos, forte, muitíssimo forte, em despesas do Estado que neste momento existem e que, a meu ver, e de muitos analistas e colegas meus, não têm que existir, porque são prebendas que têm certos e determinados setores públicos e não só as toras. Sim, sim, uma série de prebendas que vem desde, digamos, até, eu diria até o médio funcionário, digamos, do setor público empresarial do Estado e do setor público administrativo, que não pode ser, e depois tem uma principal. Enquanto os da privada, e reparo, com uns 650 mil ou 600 mil desempregados, não há um único desempregado que seja, digamos, desempregado do setor público administrativo ou do setor empresarial do Estado. é tudo em incidência privada, eu não vejo mal nenhum, e até acho que com um dever de solidariedade institucional e de solidariedade nacional, o setor público administrativo e o setor empresarial do Estado deviam dar o exemplo. E aquelas empresas, que são deficitárias há anos seguidos, deviam depor uma gestão eficiente à frente dessas empresas e todos, digamos, todos os desperdícios que neste momento se vivem nessas empresas seriam cotados de risco de uma vez por todas. Voltamos então aqui a focar a um ponto, Pedro Gonçalves, que hoje está desenvolvido no Diário Económico, a possibilidade do governo vir a aumentar o IVA na restauração de 13 para 23%. Por um lado, isto vai permitir um encaixe de receita, que até o António Gaspar falava aqui que é de facto necessário, mas por outro, também vai prejudicar um setor determinante para a economia nacional. Isto é a comprovar-se. Eu, pronto, a comprovar-se, e para mim essa medida só faz sentido no âmbito do acordo com a Troika, ou seja, no aumento dos escalões intermédias para a redução da taxa social lúdica. Portanto, penso que ter verdade, ser verdade o Estado de Diário Económico tem que ser enquadrado nesta troca de taxa social lúdica por IVA. Confesso-lhe que o impacto na economia... Mas ao que lhe indica até agora, a redução da TSU está mais para cair do que para prosseguir. Eu acho que a dimensão do que era pretendido pela Troika não será atendida pelo atual governo. Acho que teremos qualquer mexida na taxa social única. Estou a falar da minha convicção pessoal. Mas uma mexida residual é essa a sua convicção? Não, acho que não vamos para oito pontos percentuais, como se chegou a falar. Acho que poderemos ter qualquer coisa como num primeiro ano, dois, três e eventualmente... Mas é significativo dois, três pontos percentuais na TSU? Eu não sou pessoalmente, enquanto economista, um grande defensor da taxa social lúdica. Percebo os argumentos, percebo alguns argumentos de competitividade. Não penso que seja a salvação de Portugal. O Dom Sebastião para nós não vai ser a taxa social lúdica. Não é a taxa social lúdica que nos repõe a competitividade. Acho que há uma série de medidas que estão em curso. Uma grande contenção ao nível dos salários que já se está a verificar na massa salarial que foi processada este ano, que é a mais baixa dos últimos cinco anos. Já na memória não atrás soa. Qual é a extra alternativa à redução da TSU? Eu concordo muito com o que disse o professor Campos e Cunha. Pediram esforço nos próximos dois anos em termos de meia hora de trabalho a cada português adicional. Pediram esforço nestes próximos dois anos, em vez de termos 22 ou 25 dias úteis de férias, termos 20. Pediram esforço de não termos as pontes e o carnaval como já não tivemos no passado. São medidas que se calhar menos sentidas do ponto de vista financeiro e com muito mais impacto na produção do país ou com igual impacto na produção do país. Eu pessoalmente gosto mais e penso que essas medidas seriam mais importantes. sobre, pegando aqui um bocadinho do que estava a ser dito, sobre o orçamento, o orçamento que está sobre a mesa é o orçamento de 2012. Nada naquele orçamento, ou muito pouco, a não ser a parte do retificativo, porque já foi dito pelo Ministro das Finanças que vai haver um orçamento e um orçamento retificativo. Portanto, na parte do retificativo ainda pode vir alguma questão para nos, em 2011, fazer chegar ao déficit de 5,9. Mas depois estamos a falar de um ano que, do ponto de vista de corte da despesa, se espera o ano mais duro de sempre em termos de corte da despesa. E eu penso que as palavras do Sr. Primeiro-Ministro se referem, porque fazer números em papel é muito fácil, muito, muito fácil. Quase qualquer um de nós que aqui está com algum tempo fazia um orçamento e fazia lá reduções de 10, 15%. O problema é o impacto desses cortes e desses números. Agora, como é que se reduz rubricas no front-line, nos hospitais, nos medicamentos, nas pensões, nos serviços do Estado, se reduz 10%, aí é que a coisa se torna muito mais difícil. Aliás, o Primeiro-Ministro disse ontem que todos os setores têm dito que não conseguem fazer os cortes, que seria expectável de alguma forma, até porque é mais fácil, digo eu, governar com dinheiro do que governar sem dinheiro. Ah, isso é sempre mais fácil quando temos muito dinheiro do que quando temos menos dinheiro. Agora, concordo com o que estava aqui a ser dito em termos de, Portugal tem alguns, para além de um problema muito grande financeiro, também tem problemas sociais muito grandes. Temos uma panela de pressão que está quente e que temos de ter um equilíbrio grande e conseguir manter um equilíbrio grande e revejo muito no que foi dito, no que é o equilíbrio entre o que é um trabalhador do setor privado e o que é um trabalhador do setor público. Ou o que é até de uma forma mais lata os 6 milhões de portugueses que vivem na dependência direta ou indireta do Estado. E juntamos aqui pensionistas. Mas isso não é uma tendência que se muda em um ano ou meses? Não, Marta, mas o que eu penso que estava a ser dito não é a tendência, é a justeza, digamos assim, do esforço. E não podemos ter só desempregados do setor privado e não ter desempregados do setor público e depois o privado a suportar os déficits operacionais e financeiros das empresas públicas. Não podemos ter cortes muito grandes que estão a ser sentidos no privado, que ninguém fala. Fala-se muito na redução de 5 ou 10% que foi feito, conforme os escalões, na função pública. Mas ninguém fala de que no privado há muitos anos que há uma contenção salarial muito forte, há muitos anos que há reduções, há muitos anos que há despedimentos. E o despedimento é a maior redução que pode ser dada no rendimento de um trabalhador. E isso tem passado um bocadinho ao lado, e muito ao lado do que é depois uma grande parte, uma parte significativa do país, que vive na dependência do Estado, direta ou indireta, quer na Administração Central, local, etc., nas empresas públicas e que está a passar um bocadinho, diria um bocadinho sem pôr em casa os esforços que estão a ser pedidos e que são relevantes também. Mas não pode haver um país aqui, as duas velocidades, em que o setor privado e os trabalhadores do setor privado a terem uma perda enorme de rendimentos, desemprego, etc., e a função pública com alguma perda de rendimentos, mas com um safety net muito mais protegido. E algo... E algo...